Música Isso é uma delícia, depois que você descobre esta forma de tratar o corpo, a musculatura, eu acho que você não quer saber de outra Testa Shape Center, essa academia onde a gente está aqui, é de ginástica passiva e estética corporal e facial De estética corporal e facial eles tem os melhores equipamentos, coisas fantásticas, realmente, olha, você está vendo imagens aí Dá gosto você ver e acredito que você vai ter muito mais gosto e prazer em se tratar aqui Tem bronzeamento, né Renê, que é uma máquina de última geração Fantástica, a última no mundo inteiro É o que existe de mais novo no mundo, bronzeia de todos os lados, é maravilhosa Agora eu quero falar mais pra vocês desta maravilha aqui, que são as camas Perfect Shape, que são bárbaras Você deita confortavelmente, pode dormir, pode ficar lendo, a máquina faz tudo por você Trabalha a tua musculatura completamente, são sessões de uma hora Você pode fazer quantas vezes por semana quiser E assim, é o que é de melhor, porque reduz mesmo, né? Canifica, reduz E ingerce a musculatura, é um trabalho fantástico e você fica numa boa Então, olha, eles ficam abertos das 7h às 21h, de segunda a sexta e no sábado na parte da manhã Você pode vir o horário que você quiser Oito sessões custam R$ 70,00 Ela está fazendo uma promoção que por R$ 70,00 você vai ter 12 sessões e vai pagar em duas vezes Gente, o melhor que isso, você só não vai ver se quiser ficar gordo, mole, branco, indisposto, né? Porque de resto, não tem desculpa Aqui a gente está no Jardim América, então você que é do Morumbi, de Pinheiros, essas redondezas é passagem obrigatória O telefone daqui é 211-9388 Tem no Pacaembu, que é 873-1572 No Tatuapé, 9418-872 Em Moema, 533-4918 Na Moca, 274-4693 Em Santo André, 449-8671 Perfect Shape Center É um lugar delicioso, muito bonito Você vai ter um tratamento VIP e com certeza a gente vai se encontrar aqui Porque eu vou me inscrever agora Aimee, eu juro De pé junto Essa é a parte